Hoje, dia 18 de maio, é celebrado o Dia Internacional dos Museus. O objetivo da data é incentivar a população ao hábito de visitar e apreciar os museus, seja ele de arte moderna, clássica ou de arte contemporânea, né, Sinat? Muito bacana, exatamente. E aqui no estúdio, para a gente falar desse assunto, estamos recebendo o professor Oswaldo Assunção, curador de uma programação que teve nesta semana no Museu do Piauí, Casa de Odilon Nunes. A Semana Nacional de Museus é um evento que mobiliza todas as instituições do país e aqui não foi diferente. Meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio para a gente conversar sobre essa pauta que muita gente ainda não conhece os museus de Teresina, do Piauí, não é isso? Seja bem-vindo aqui ao Antenados. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite no nome do Museu do Piauí, Casa de Odilon Nunes, dizer que a casa está aberta sempre a vocês, a toda a população do Piauí, do Brasil, pessoas do exterior, estamos sempre de portas abertas para recebê-los e mostrar tudo de bacana que existe nesta casa. Professor, hoje é celebrada essa data, que é o mar. Qual a importância dela no sentido de visibilidade para essas casas? Olha, hoje, 18 de maio, desde 1977, se celebra o Dia Internacional dos Museus. No mundo todo se comemora essa data e que tem como grande objetivo, cada vez mais, dar visibilidade a essas instituições, que guardam todo o nosso, não só o nosso patrimônio material, mas guardam principalmente a nossa história, certo? A função dos museus atualmente é essa, atrair cada vez mais um público para mostrar quem nós fomos no passado, quem nós somos hoje e mostrar qual é a nossa preparação para o futuro. O museu hoje é uma casa viva, certo? Muitas pessoas, quando escutam falar do nome museu, pensam que é um local onde se guardam objetos que estão lá parados nas paredes. Não, hoje é uma instituição viva que você vai lá para interagir com o que está lá, para conhecer, para preservar também, para divulgar, para valorizar, para você fazer uma reflexão, para você ter uma noção maior de tudo que tem no seu país e em outros lugares também. O que aconteceu nessa última exposição que teve, homenagem? Qual foi o foco de vocês? Olha, como eu falei, o Dia Internacional dos Museus foi instituído na década de 70 pelo Comitê Internacional de Museus que fica na França, em Paris. E ele tem seus associados, quase todos os países do mundo, inclusive o Brasil, naturalmente. Aqui nós somos ligados ao IBRAN, que é o Instituto Brasileiro de Museus. O Comitê Internacional na França, juntamente com seus colegiados, eles decidem cada tema que vai ser trabalhado naquele ano para que o mundo todo se mobilize na mesma questão. Porque hoje é a questão da sustentabilidade, certo? Hoje o mundo é uma aldeia só. Então, vamos trabalhar o que está se trabalhando aqui no Brasil, está se trabalhando na França, para que a gente realmente seja uma aldeia só. E para este ano foi escolhido o Museu, não é isso? Educação e pesquisa. Porque como eu já falei, os museus hoje é um local de pesquisa, de educação. Você vai lá para ter esse conhecimento, para valorizar o que é seu, para dar essa visibilidade a quem expõe lá. E aqui no Piauí, nós somos ligados à nossa Secretaria de Cultura, que obedecemos também ao IBRAN e também ao Ministério da Cultura. Nós fizemos essa semana, como marco principal da Semana Nacional dos Museus, uma exposição sobre a releitura das obras da grande artista brasileira, que nasceu aqui no Piauí, Dora Parente. Esses trabalhos, essa releitura dessas obras, elas foram desenvolvidas pelos alunos do Colégio das Irmãs, Colégio Sagrado Coração de Jesus, culminando com a apresentação hoje, a abertura da exposição no Museu do Piauí, Casa de Odilon Nunes, que fica até o dia 30, certo? Convido a todos... Convido o pessoal de casa, né? Convido o pessoal de casa, pai, mãe, que vá, leve seu filho, porque realmente está valendo a pena a exposição, para conhecer a releitura, mas também conhecer a obra dessa grande pintora brasileira, que nasceu aqui no Piauí, que adora parentes, só para você ter uma ideia da importância dessa pintora, hoje ela ocupa a cadeira de número 15 da Academia Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, cadeira que pertenceu ao grande pintor Pedro Américo, ou seja, é a cadeira realmente top da academia, ocupada por uma piauíese. E a Dora Parente, ela tem um trabalho que eu digo, ela foi a pintora, e é a pintora, porque ela está agora nos seus 90 anos, e nesse momento se comemora no Brasil todo, os 60 anos de artístico da Dora Parente, ela foi a pessoa que mais retratou aqui o Piauí. Se você for fazer uma análise da obra da Dora Parente, você vai encontrar pinturas retratando da Serra da Capivara ao Parque das Sete Cidades, aos nossos monumentos históricos, além dela ser uma grande retratista, então eu digo, olha, a tua pintura é uma narrativa da própria história do Piauí, ninguém mais pintou, ela é uma documentarista da nossa história. E essas obras, algumas foram apresentadas aos alunos do Colégio das Irmãs, que escolheram para fazer a releitura, pintar de acordo com o que eles estavam vendo e interpretavam. E o resultado desse trabalho está em exposição no Museu do Piauí, Casa de Olonunque. Mais uma vez eu convido pai, mãe, vá com seu filho. O museu é aberto de terça até sábado ao meio-dia. O pessoal pode espelhar na tela aí também, a gente está com card. Sábado até o meio-dia, mas esse dia da sexta fica aberto até às seis da tarde. Comparência ao museu. Muito bacana, viu? Professor, agora falar de desafios que esses espaços enfrentam, porque tem a questão da tecnologia, que, por exemplo, muitos museus hoje que têm a possibilidade de ver ele pela internet, aquela coisa toda. Quais os principais desafios hoje que essas casas enfrentam nesse sentido? Hoje, tudo que você está se trabalhando no mundo tem que ter essa interação, certo? Aqui nós ainda estamos tendo esse desafio, porque essas mudanças, elas não ocorrem de um dia para outro, certo? Mas nós temos nosso Instagram, certo? Museu do Piauí, que você pode acessar, que você vai ver imagens. Coloca uma tela aí para o seu Instagram. também, museu do Piauí, arroba, gmail.com também. Mas o principal mesmo é você fazer uma visita presencial. Sim. Conhecer, porque lá nós temos os espaços para exposições temporárias, como nós temos nossas exposições permanentes também, certo? E tem salas divididas desde o Brasil Colônia até agora o período contemporâneo, certo? Período Imperial, é uma casa onde você tem a nossa própria história. Muito bacana, viu, Nath? É super importante o Odilon Nunes, que fica ali na Praça da Bandeira, né? É, ali é o Museu do Piauí, Casa de Odilon Nunes. É o nosso nome oficial, certo? Museu do Piauí, Casa de Odilon Nunes. Foi o grande historiador do Piauí, que morava em Amarante, certo? Que deixou trabalhos belíssimos, livros muito bem escritos sobre a nossa história. Nós resolvemos homenageá-lo com o nome da casa. Professor, a exposição já encerrou? Ao longo do mês vão ter outras exposições nesse sentido? Olha, a exposição principal para a Semana Nacional dos Museus é essa releitura das obras da artista Dora Parente. Que ainda está acontecendo, né? Até o dia 30. Inclusive, a Dora Parente hoje esteve conosco no museu, com os alunos do Colégio das Irmãs, certo? Com os pais, famílias lá, fazendo a abertura. A artista esteve lá, prestigiando também. Foi uma festa muito bonita, um evento muito bonito, certo? E fica até o final do mês. Mas lá em outras salas também, nós temos outras exposições, como eu já falei. Temos exposições de pintura. Nós temos representações dos principais artistas aqui do Piauí, como o Afrânio Castelo Branco, o Píndaro Castelo Branco, o Osteano Machado, o Osmi Pierotti. Nós temos todo um acervo dos principais nomes da arte do Piauí, porque a nossa visibilidade maior é trabalhar aquilo que é produzido, a nossa colocal, as nossas digitais. Agradecer, professor, pela sua presença aqui hoje, professor Oswaldo Sussão, que é curador dessa exposição que está acontecendo lá no Museu do Piauí, Casa de Odilon Lunes. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço em nome do Museu do Piauí, Casa de Odilon Lunes, dizer que essa casa está sempre aberta para vocês, fazer um convite que vocês também visitem. E o prazer é todo nosso, os agradecimentos são todos nossos. Muito obrigada. Perfeito. Até uma próxima, então, né? Muito bacana, viu, Nath?